Você não pode fazer uma coisa dessas comigo, Marina. Lembre-se que eu sou sua prima. E sua prima muito antes de você ser Marina Stein. Por favor, Adélia. Presta atenção no que você diz. Marina, você sabe como eu sonhei e como eu sonho com essas reuniões. Meu Deus do céu, por que eu não posso vir? Eu sei me comportar muito bem. Adélia, não é nada disso. Você só tem uma pessoa da família aqui no Rio. Eu. E Miguel. Miguel está na fazenda. Ué, saiu do Rio por quê? Está em dúvida, não sei. Miguel vive tão triste e tão isolado que eu nem sei o que ele pensa. Mas não vamos mudar de assunto. Eu sou da sua família. Sua prima de sangue. Em primeiro grau, Marina. Mas ele me disse que ia trabalhar no jornal. Aconteceu alguma coisa? Não, não sei. Miguel é complicado mesmo. Vamos, Marina, me convide. Por favor, Adélia, pare com isso. Não complique mais as coisas pra mim. Adélia, não estou fazendo o que eu quero. E sim o que as pessoas acham certo. Eu nem sei como me comportar diante dessas circunstâncias. Não seja boba. Não deixe que governe você. Você convida quem você quiser pra sua casa. Rondina, por favor, quer sair? Eu quero ficar sozinha com a minha prima. Pode não, madame. Adélia, você não deve dizer qualquer coisa na frente dos criados. O que é que você está fazendo? Mademoiselle, me desculpa, eu... Volte para o seu serviço. Depois conversaremos. Sim. Eu prometo, Marina. Eu juro que eu fico quietinha. Que eu me comporto direitinho. Olha, que eu não falo alto. Que eu não faço perguntas indiscretas. Que eu sento com o vestido arrumado que nem moça séria. Por favor, Marina. Adélia, não insista. Você está me deixando numa situação muito delicada. Adélia, eu gosto muito de você. Olha, venha quando quiser. Conte sempre comigo. Mas a reunião de hoje não foi organizada por mim e sim por Germana. E ela acha... Bem, ela deve ter razão. Que o grupo vem aqui para me conhecer. E que basta eu de gente nova nessa reunião. Você não entende? Eu prometo que ninguém vai notar a minha presença. Adélia, eu já disse que não. Muito bem. Eu não vou insistir. Quer dizer que você renega o nosso parentesco, a nossa amizade. Ah, não é nada disso, Adélia. É que eu não posso. Pois passe muito bem. E que a noite de hoje seja de glória para você. Que todos digam em coro. É mais bonita ainda que Alice Stein. E que você tropece na escada e role pelo chão na frente de todo mundo. Adélia. Adélia! Minha querida priminha, já é de saída? Logo quando eu estou chegando? Já fiquei até demais. Olha o que eu fui comprar para a Marina. Gosta? Linda. É o que eu espero que ela diga também. Você está triste? Triste propriamente, não. Estou muito preocupada com a ingratidão que existe no mundo. Só isto. Mas o que houve? Brigou com sua prima? Aconteceu simplesmente o seguinte. Não fui convidada para a reunião de hoje? Não, de... A sua irmãzinha fez a relação dos convidados e me deixou de fora. E Marina, minha prima, não ousou dizer que faz questão da minha presença? Pois eu vou lhe propor uma coisa. Venha. O quê? Venha logo mais à noite na reunião. Você é minha convidada. Minha convidada especial. Mesmo? Mas você pode fazer isto? Bem, até hoje de manhã, pelo menos, eu era o dono desta casa. Combinado? Olha, é um segredo entre nós dois, hein? Combinado? Eu quero que você faça uma entrada triunfal nesta sala. E sabe quem vai me agradecer muito por este convite? Pedro Monte. Verdade? Por quê? Ele não fala em outra coisa desde que conheceu você. E ele é rico? Não. Não é propriamente rico. Mas é um moço que com um empurrãozinho tem muito futuro. Ai, eu não tenho sorte mesmo. Procura um milionário? Procuro? Mas de que adianta? Marina jamais procurou e achou. Procure o amor, Abelha. Procure o amor com sinceridade que você acabará encontrando a fortuna. Até a noite, cita-o. Até a noite, cita-o.